Aluna do curso de Geografia, PAFA, UESP, Uruçuí. Estamos aqui para mostrar uma das belezas naturais de Uruçuí, como especificamente no encontro dos rios Bossas e Parnaíba. É um dos pontos turísticos dessa cidade, é um lugar bem visitado para a população e pessoas de outros lugares e regiões. Esse rio serve para várias atividades, como a área de lazer e também para a pescaria, onde várias famílias vivem da pesca destes dois rios. O rio Balsa nasce no ponto de encontro da Chapada das Mangabeiras com a Serra da Penitente, na divisa entre os estados do Maranhão e Tocantins. Na região da nascente foi criada a área de proteção ambiental na nascente do rio Balsa. E o rio Parnaíba nasce nos contrafortes da Chapada das Mangabeiras, sul do estado do Maranhão e Piauí, que atualmente é preservado pelo Parque Nacional da Nascente do Rio Parnaíba. Então está aqui o encontro dos dois rios, que é o rio Parnaíba e o rio Balsa. Pelo nosso canal, dá um like lá. Obrigado. Obrigado.